Olha aí, ah, não vem dourada, não, não, caramba, oh, bugou, bugou Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Nota Games, de volta, e galera, dessa vez eu venho trazendo o opening ball um pouco diferente aqui no PES 2018 Mobile Por que um pouco diferente? Porque a Konami enlouqueceu, mano Ela botou uns eventos muito da hora aqui, que seriam esses aqui que eu vou mostrar pra vocês É, contra o usuário, onde a gente ganha em cada um um empresário No desafio também contra o computador a mesma coisa, ganha cada um um empresário Fora que a gente ganhou também o empresário Lenda São dois jogadores Lenda que a gente ganhou da Konami por ter completado um ano de PES 2018 Mobile Esse aqui é pra comemorar, também é o primeiro aniversário, é, exatamente, também é por causa do primeiro aniversário A gente ganhou aí o empresário de nacionalidades Brasil e França E foi isso aí, mano, os dois empresários, os dois Lenda que a gente ganhou foi desse aqui, ó Ai, é o aniversário celebration, a gente ganhou aí o Kitazawa e o Anjugi e o Anjugi e o Anjugi E lembrando também, gurizada, que como não sei se vocês viram que o YouTube não mandou pra quase ninguém o vídeo aí da intro da Copa Vai ter a Copa PES Mobile começando essa semana Então a gente precisa equipar o nosso time, né, velho? Porque o nosso time tá feio a coisa, velho É só o ataque ali, o Ibra e era isso A gente precisa de meio de campo Meio de campo até não é tão precário, mas a defesa, mano, meu Deus Então vamos para o contrato Mano, temos 13, 13, 13 pra abrir Meu Deus do céu, 13, 13 Ai, 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 vamos no especial aqui então, né Belezinha A gente tem um pra abrir aqui, que é pra gastar 250 Ficou do 20, 30, né, mano? Mas olha ali, velho, tem o... Tem o... Nossa, velho, tem o Sócrates também Romário Roberto Carlos Deixa eu ver o que tem aqui mesmo Aí Rom... Mezico Romário Sócrates Vieira Roberto Carlos e Cafu E Bebeto Meus amigos Meus amigos Meus amigos Vamos que vamos De lenda... Depois a gente vai tentar... Eu tô tentando juntar 2.500 Moedas do MyClub Pra gente tentar fazer um box draw aí com 10 jogadores Mas, velho, nesse aqui eu vou ter que abrir Porque aí a gente pode tirar um legend ali, tá ligado? Então eu vou ter que abrir aquele ali Vou ter que gastar o 250 naquele ali Então vamos desde o primeiro aqui, ó Um goldzinho Vamos ver o que vem aqui Vamos ver o que vem aqui no bagulho Vamos lá, vamos lá Ó, já vem duas pretas ali no bagulho Ah, vai, vai Aqui Apertei aqui Ah, velho Ah, velho É a promessa dourada, tá bom Aqui é a nossa dourada, né Goleiro Ederson Moraes Ó, melhor que o meu Alisson, velho Aí sim, hein Já estamos bem Aqui é os que a gente ganhou grátis Grátis? Temos grátis um aqui Quem é esse cara aqui? Só bola preta? Esse aqui é o Lenda? Ou não? Esse aqui é só bola preta Não, esse aqui Eu nem vi quem a gente podia tirar Zagueiro Cossini Aí sim, galera Aí sim É isso que eu quero, mano É zagueiro Bola preta Aí sim, velho A gente precisa de zagueiro e lateral E veio o zagueiro, bola preta Aí tem um Legend aqui Que é o Kitazawa Aí só pode tirar ele nesse empresário, eu acho Deixa eu ver se é isso mesmo Aí só pode tirar ele Eu nem sei a posição dele Nem a... Nem o... Opa É, só pode tirar ele É bola dourada ali, ó Só um jogador Ele não sei quanto é que é o overall dele Não sei que posição ele é Não li ali também Se apareceu, desculpem Eu não li Vamos ver, né Vamos ver Ah, vai O que você tá esperando Se é só ele, né É só bola dourada Vamos, vamos, vamos É só ele mesmo Ele é... Ah, meia de ligação, velho E temos aqui o Anjung Wan Os caras nada a ver com nada Tá ligado? Nada a ver os malucos, velho Que esse aqui Ele é centroavante Nunca vai jogar Nunca Ai, ai, ai Vamos um silver aqui Nossa, temos seis desse aqui, velho Mas é só... Silver quer dizer que é só prata? Não, temos... Ó, tem bola preta aqui também, velho Podendo tirar Neymar, Griezmann, Kagawa É jogadores franceses e... Ah, mas Kagawa não é, né Jogadores que jogam na França e no... Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, é França, Japão e... Brasileiro São essas três Então vamos lá, velho Ai, ai, ai Ih, já apertei Bicho 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 Mal, 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 mal Aí não Aí eu fui muito mal De errado parece que ainda não foi tão mal, cara É uma bola prata aí que... Dá pra se relevar Temos mais cinco aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Ó, a bola preta ali, velho Porra, eu também sou... É sacanagem Vamos outra Apertar em cima da primeira bola preta que vier Vamos Aquele primeiro bug Aquele primeiro bug de sempre Foi Dourada pelo menos, né, cara Se não é prato Se não é dourada É preta Zonze Cara, eu já tinha zonze, né Ou é no meu play Sei lá, mano Vamos que vamos Apertar em cima aqui Já era A pretinha é do lado ali, velho Zagueiro Mas não vai entrar no time, não Nossa, zagueiro horrível Mais dois aqui É sacanagem É sacanagem Foi aqui E se mandou dourada Ah, pelas barbas do profeta Só prata Era bagaça, velho Zagueiro Eu queria zagueiro Tá vindo zagueiro Mas são zagueiros que não vão entrar no time, né, cara Precisa de zagueiro bom Mano, primeira bola preta Não, não vai, não Primeira bola preta, não Cara, nem sei que bug usar Olha ali, ó Uma pretinha ali apareceu Outra pretinha Daí é sacanagem Daí é sacanagem, né Vai aqui, então Douradinha, então, né Melhor do que prata Zagueiro Davi Luiz Aí sim, cara Tá aí formado minha zaga Não sabia que ele era a batalha dourada Mas tá bom, cara Davi Luiz Já formamos nossa zaga Davi Luiz E com o Seoni E goleiro temos ali O Ederson Ederson Que eu acho que vai jogar melhor que o Coisa, né Temos mais aqui, velho Aqui, o que que é o Gold? Gold é que tem mais balas pretas, eu acho, né Se é um empresário Gold Ele tinha um empresário Silver Agora é um Gold Eu acho que é a mesma merda, na real Não sei qual é a diferença Acho Não sei Opa É só a dourada Eita É só a dourada preta, mano É só a dourada preta Vai aqui, então Aqui Aí, já era Ah, tá bom, velho Pelo menos é dourada Lateral esquerdo Estávamos precisando também Mas a gente já teve o diálogo A gente precisava mais de um direito, né A gente precisa mais de um direito Temos mais dois aqui Velho Esse empresário Esse Esse está bom Ah, é a preta ali Aqui Foi Bem pretinha Uma preta nesse aqui podia vir, né, cara Ah, desgrama Não vai vir nenhuma preta Meia atacante É Não precisamos disso, não Lateral direito Que vem a dourada Vem pro lateral direito, então, né Foi aqui no início, então Ah, preta ali, mano Aí eu viajei muito, né Volante Casemiro Que eu também já tinha Eu vou transformar Esse preparador Esse maluco, né Vamos pegar aqui, né, velho Esse aqui a gente vai ter que gastar Vai vir uma lenda aí, velho Uma lenda Roberto Carlos Aí sim, meus amigos Aí, nossa Que cagaço, velho Que cagaço Jogar uma agulha ali E vir só Nima dourada Roberto Carlos Ele é o lateral esquerdo Tá certo Que precisava mais um direito, né Mas não vamos reclamar Roberto Carlos Roberto Carlos E aqui O que é esse coreano aqui? O que pode vir aqui nesse coreano? Coreanos Stars São bons esses malucos? Vale a pena gastar? Mano, eu não sei, cara Overall dos caras 76, 79, 82 Né, 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 né Muito obrigado Muito obrigado Não vou, não Box drama aqui dos brasileiros Tá quanto É tudo 2.500 O que é o brasileiro aqui? Opa, tem uns 250 aqui Mas daí pode vir tudo, né Nemar, tá, tá Mas daí É só eles São só 3 Não, peraí Não, 53 jogadores brasileiros Não é só eles, não 53 estrelas Na real Ai, meu Deus Que medo, velho Será que é isso mesmo, velho? Mas então é isso aí, gurizada Ah, o... E vamos ficar por aqui Com o nosso... Opa, Limbo Cara, até que deu pra... É, não foi como eu esperava, né Não foi... Nossa, meu Deus Como ele tirou jogadores bons Mas, cara Tiramos aí Os jogadores que dá pra complementar o time Vai dar pra dar uma fortalecida legal Pra qual é o PES Mobile Se vocês não viram ainda o trailer Vai estar aqui no final do vídeo Beleza, gurizada? Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês são novos aqui no canal Se inscreve Porque vai ter PES Mobile PES 2019 2018 Play 4 E também o FIFA Que eu vou fazer a Copa do Mundo Quando sair agora A DLC semana que vem Beleza? Então é isso aí E nos vemos por aí, gurizada Até o próximo vídeo Um abraço Falou Fui